Caixas para barra de chocolate. Hoje a gente vai fazer esse modelo de caixinha muito legal e muito gostoso de fazer. É uma caixa para a gente colocar barrinhas de chocolate para o dia dos pais. Qual é o pai que não vai gostar de receber uma caixinha como essa e uma barrinha de chocolate? Muito legal e fácil de fazer. Vou te mostrar tudo no passo a passo completo. Também quero te falar desses outros vídeos que eu fiz aqui no canal. Tem uma caixa cenário para futebol, tema do Flamengo, tema Corinthians. Tem caixa cenário, caixa explosão, caixa super heróis. Todos esses produtos aqui você vai encontrar o passo a passo nessa playlist que vai estar aparecendo aí no card. E eu vou deixar o link na descrição também. Todas elas tem artes gratuitas. Você vai só baixar e seguir o passo a passo e fazer o presente para o dia dos pais. E a ideia de hoje de lembrancinha para o dia dos pais, a gente vai fazer essa caixinha para barra de chocolate. E é bem simples. A gente utilizou três folhas. Eu utilizei o papel offset 180 gramas. Ele é um papel mais grosso. É bom para fazer esse tipo de serviço. Agora se for o papel fino, não fica legal. A caixa vai ficar mole e não vai dar certo. Portanto, tentem fazer no papel de 180 gramas para cima. E como vocês podem ver, eu já estou cortando essa primeira parte. Estou retirando toda essa parte branca com o estilete e a régua. Você pode cortar com a tesoura também, se preferir. Fica a seu critério. E depois de cortar com o estilete, eu vou precisar da tesoura para fazer o vinco. O vinco nada mais é do que a gente fazer uma marcação de dobra. Eu uso a parte de fora da tesoura, aquela parte que não corta, para poder marcar essas linhas que tem na arte. E eu vou deixar a arte na descrição para você baixar gratuitamente. E os membros, vai lá na aba comunidade, que eu vou deixar 5 artes diferenciadas para você que é membro. Então você que não é membro ainda, ative o Seja Membro para ter também esse privilégio que os membros do canal têm. Depois de fazer o vinco, a gente vai apenas dobrar aonde a gente fez a marcação. E daqui a pouco eu vou utilizar esse. Mas eu vou logo para a outra parte, que é esse papel aqui. Aqui a gente vai cortar do mesmo jeito, eu vou pular essa parte do corte, porque você já viu como é que corta. Então para a gente ganhar tempo, eu vou logo pular, vou editar o vídeo e deixar somente ela cortada para você ver como vai ficar a parte final. E ela fica desse jeito. Tem uma aba de colagem, essa parte branca, é onde a gente vai passar cola. Por isso que eu deixei ela. Eu já vinquei também todas as linhas que são necessárias. Eu vim cá, já passei o vinco. Mas essa parte a gente precisa dar um corte bem aqui, onde eu vou te mostrar. Tem um retângulo aqui, que eu deixei a linha. Talvez não dê para você ver a linha. Mas tem uma linha aqui, você vai ver direitinho na arte. E a gente vai dar um corte desse jeito, com a tesoura mesmo. Você corta, que é uma abertura, para poder puxar o chocolate na hora que a caixa estiver montada. Você vai entender depois que a gente montar a arte. E eu corto esse retângulo desse jeito, bem simples. Já está pronta essa parte aqui. Agora a gente vai fazer a parte de dentro. Eu já cortei para ganhar tempo. E a gente vai passar cola nessas abazinhas de colagem. Muito simples, basta uma gotinha de cola e já fecha. Eu estou utilizando a cola instantânea, mas você pode utilizar qualquer outra cola branca, cola isopor, cola silicone, cola quente. O que você achar melhor. E eu já colei aqui a nossa base, ou a nossa cestinha, ou o nosso forro da caixa. Que ela vai ficar desse jeito aqui. E não se esquece de se inscrever no canal, para você receber mais conteúdos como esse. Porque aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta, sempre com uma ideia legal, assim, nesse nível, para cima. A gente não deixa cair não. Então vamos lá. Eu já estou colando aqui a outra parte, e eu estou posicionando ela para poder colar. Repare que eu uni as duas pontas, para poder passar a cola, porque fica mais fácil da gente colar assim. Como eu estou utilizando a cola instantânea, ela tem que ficar bem certinha, porque se eu colar torto, eu já perco a peça, já perco a folha e tenho que fazer de novo. Também tem que ter cuidado para não passar muita cola. Se passar muita cola, ela pode colar por dentro, que foi o que eu fiz aqui. Como eu botei muita cola, ela sobrou um pouquinho, mas eu já soltei aqui, deu para soltar. E ela fica desse jeito mesmo. Ela é só um retângulo, é uma abertura, para a gente poder colocar a barra de chocolate dentro. Daqui a pouco você vai ver a gente montando ela, porque eu já estou finalizando. E essa terceira parte aqui, é somente isso. A gente vai colar essa folha no verso dela. Desse jeito aqui que está, eu vou passar a cola nas bordas, somente nessas três bordas assim, e já fecha tranquilo. Como eu estou utilizando a cola instantânea, ela seca rápido. Essa cola é a cola da Acrilex. Ela é muito boa para trabalhar com esse tipo de trabalho, porque ela faz a gente aumentar a produção, porque ela seca rápido. E aí isso faz a gente ganhar tempo. E agora que eu colei, essa parte aqui vai ser uma aba de colagem, que eu vou colar nas costas da outra caixa. Mas eu vou aparar aqui, se ficar um pedacinho branco, você apara, para não ficar aparecendo depois de pronto, e fica feia. Aí essa aba de colagem eu corto um pouquinho aqui, para poder passar a cola. Aí agora é bem simples, você já entendeu o que tem que ser feito. Essa parte do papai aqui, que tem a parte de colocar o chocolate, a gente vai unir com essa, para ela abrir desse jeito aqui. Ela vai abrir desse jeito. Fica muito legal, gente, essa caixinha desse jeito. É uma surpresa para o papai, porque quando ele abre tem uma frase dentro. Você pode colocar também a foto do papai do lado de dentro se quiser. Pode modificar a arte. Fica bem legal. O que manda é a sua criatividade. E para colar, eu uniei desse jeito. Eu segurei com o meu dedo aqui, para ela não sair do canto. Já posicionei e vou passando a cola nessa aba de colagem. Aí eu colo logo o comecinho aqui, porque quando eu colar o começo, já não sai mais do lugar. Já garante, vai ficar certo. Aí eu posso soltar e colar tranquilamente. Vou fechando aqui, posicionando. Eu posso também fechar ela todinha assim, amassar, para poder colá-la. Desse jeito aqui, que eu vou fazer agora. Pronto, desse jeito, para garantir que a cola está 100% colada. Aí, nessa parte já está o quê? Agora a gente vai colocar a forma. E agora vem a parte boa, que é a parte de colocar o chocolate. Aí você pega o chocolate que você quiser. Eu comprei da Lacta. Pode ser qualquer outra marca. Lacta, Garota, Garoto, Nestlé. Tudo é legal, tudo é gostoso. Então, fechei aqui. Fecho aqui. Basta você colocar uma fitinha, alguma coisa. Fica muito bom esse presente mesmo. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a Caixa Futebol, que foi o vídeo de ontem. A gente disponibilizou essa arte gratuita do Flamengo. Mas se você quiser o pacote completo com mais de 40 times, a gente tem um pacote disponível ontem. Eu disse que era 32 times, mas eu já atualizei mais. As pessoas pediram outros times. Então, eu fui colocando outros times das regiões que as pessoas pediram. E com isso, aumentou o número de times. Já tem mais de 40 times, incluindo seleção, time da Série A, da Série B. E essas caixas cenários de time é uma caixa que a gente pode vender o ano todo. Pode vender no dia dos pais, no dia do irmão, no dia do amigo, no dia dos avós. Qualquer data comemorativa, para quem gosta de futebol, é motivo para receber uma caixa como essa. Ou para presentear. Então, eu vendo muito esse material, incluindo canecas, que é de time. A gente vende bastante. Tudo que é de time, dá para vender muito bem. E é muito legal. Então, se você quiser esse pacote de arte, eu vou deixar o Pix na descrição, para você fazer. É R$ 9,90 apenas, com mais de 40 times. E eu ainda vou atualizar mais. Se tiver um time que não esteja na lista, pode me pedir que eu faça e coloque no pacote. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, eu vou deixar mais quatro opções de vídeo aí para você. Incluindo a playlist com todas essas ideias do dia dos pais. Então, vai lá, assiste, curte, deixa aquele like, comenta. Me dê ideia, sugira ideia, se você quiser sugerir. Eu fico muito feliz de poder ver as ideias de vocês e transformar em vídeos. Obrigado pela atenção. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.